Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Primeira convergência. Estamos de acordo que os salários em Portugal são baixos e têm de subir. E eu tenho insistido que se as empresas querem ser competitivas têm que passar a competir na sua capacidade de reter e captar talento e não só competir relativamente aos custos da sua produção. Segundo lugar, também não temos nenhuma divergência quanto à importância estratégica da TAP. A sua estratégia é importante. Se a pergunta é se com qualquer grupo privado está assegurada a sua relevância estratégica, a minha resposta é não. Não é com qualquer grupo privado. Mas pode ser com um parceiro privado que tenha a estratégia correta e que quer executar com o Estado a estratégia que é adequada para que a TAP assegure a sua função estratégica.